O dia de finados, celebrado pela Igreja Católica em 2 de novembro, é o momento de relembrar e homenagear os entes queridos que já morreram. Enquanto uns buscam na razão a tranquilidade para aceitar a morte, outros procuram a fé para enfrentar a dor da perda. Dona Gladys faz esse caminho até o túmulo do marido há 15 anos, pelo menos uma vez por mês. Dor grande, né? O que vai se fazer? Maria Olivetti sofre a perda de quatro familiares. É um momento de tristeza, né? Não tem como esquecer, a gente sempre lembra. A tristeza e a saudade movem muitas pessoas no dia de finados, sentimentos que fazem parte do período de luto, explica essa psicóloga. Essa dor tem que ser vivida, acolhida pelas pessoas que estão ao redor, validada, todo sentimento humano deve ser validado, não deve ser julgado e sim acolhido. Esse processo, segundo o manual, dura um ano, onde a pessoa tem a possibilidade de revisitar todas as datas com ausência ou com a falta daquela pessoa que faleceu. Muitos fiéis vão à igreja dedicar orações aos seus entes que já partiram. A religião ou simplesmente a fé em Deus podem ser uma forma de superar a dor da morte. A fé, ela vem a nos dar uma resposta onde a razão falta. Por exemplo, a razão não explica tudo. Aquilo que a morte, de onde viemos, quem somos, isso a razão não consegue nos explicar. Então a fé, e principalmente a fé cristã, nesse particular, ela nos apresenta e nos dá uma resposta. Seu Sérgio visitou o túmulo da mãe falecida há três anos. Ele sente muito a falta dela, mas evita falar em tristeza. A saudade sempre fica, a lembrança sempre é uma lembrança, a gente tenta lembrar das coisas boas que ficaram, dos sentimentos bons. Mas a gente sabe que é da vida, a gente não tem como fugir disso. Então temos que aceitar e esperar que eles estejam num plano melhor.